Rapaz, tem uma moda boa pra vocês gravarem. É mesmo, é? Chonada, chonada. O nome dela é Eu Te Preciso. Como que faz pra gravar esse trem? Você libera? É só pagar. Ah, pelo amor de Deus. É lógico. Mas quanto que deve pagar? Os 500 mil leva. Ah, então vamos pagar esse trem. Então vamos. O dinheiro pro empresário é agora. Se quiser trocar em gasolina, eu topo. Você virou a minha vida de ponta cabeça. Agora eu te peço pra que nunca me esqueça. Fica comigo. Ao teu lado esqueço de tudo, eu vivo a paz. Vou te querendo cada vez mais. Eu te preciso. Quero te amar. Te amar. Morrer de amor. Me entregar. Sem pensar. Me queimar no teu calor. Você chegou com a sua magia. Meu coração pegou pra você. Me amarrou. Me carregou. Pra um paraíso. Fez dos meus sonhos a realidade. Chorou de felicidade. Chorou de felicidade comigo. És minha estrela que brilha meu mundo. Eu te preciso. Quem é a minha mão. Eu te quero. Eu te quero. Eu te amo. Eu te amo. Você chegou com a sua magia Meu coração pegou pra você Me amarrou, me carregou Pra um paraíso Fez dos meus sonhos a realidade Chorou de felicidade comigo És minha estrela que brilha meu mundo Eu te preciso Você chegou com a sua magia Meu coração pegou pra você Me amarrou, me carregou Pra um paraíso Fez dos meus sonhos a realidade Chorou de felicidade Comigo És minha estrela que brilha meu mundo Eu te preciso Eu te preciso Eu te preciso E aí E aí E aí